Tô procurando um olhar perdido, escondido na multidão Quem viu uma linda menina, que mora ainda no meu coração No carnaval passado, brinquei ao seu lado na multidão Era um passo aqui e um outro lá, subindo e descendo ladeira sem parar Do alto da Sé ao Lago do Amparo, não paro de procurar Tô procurando um olhar perdido, escondido na multidão Quem viu uma linda menina, que mora ainda no meu coração No carnaval passado, brinquei ao seu lado na multidão Era um passo aqui e um outro lá, subindo e descendo ladeira sem parar Do alto da Sé ao Lago do Amparo, não paro de procurar Cadê você? Onde está você? Será você que estou procurando Cadê você? Onde está você? Será você que está me olhando Cadê você? Onde está você? Será você que estou procurando Cadê você? Onde está você? Será você que está me olhando Tô procurando um olhar perdido Escondido na multidão Quem viu uma linda menina Que mora ainda no meu coração No carnaval passado Brinquei ao seu lado Estou na multidão Era um passo aqui E um outro lá Subindo, descendo ladeira Sem parar Do alto da sé Ao lago do amparo Não paro de procurar Tô procurando um olhar perdido Escondido na multidão Quem viu uma linda menina Que mora ainda no meu coração No carnaval passado Brinquei ao seu lado Na multidão Era um passo aqui E um outro lá Subindo, descendo ladeira Sem parar Do alto da sé Ao lago do amparo Não paro de procurar Cadê você? Onde está você? Será você que estou procurando? Cadê você? Onde está você? Será você que está me olhando? Cadê você? Onde está você? Será você que estou procurando? Cadê você? Onde está você? Será você que está me olhando? Cadê você? Cadê você?